Eeeh 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 Os canal eu tenho só porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com jana Já queda em quadro mas sabe que não arruma nada Sei, sei, sei que só querem ter minha fama Os canal eu tenho só porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com jana Já queda em quadro mas sabe que não arruma nada Sei, sei, sei que só querem ter minha fama Se eu to com essa bitch nós queimo charuca Ela é mais gata que as bi da novela Quem entra com pau nunca vai ser naruca Chama de nós a sua fama